Infelizmente, o Brasil é o segundo país do G20 em mortalidade por acidentes no trabalho. De 2002 a 2020, o país registrou taxa de 6 óbitos a cada 100 mil empregos formais. Aponta o relatório do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho. Segurança do Trabalho é o tema do nosso bate-papo de hoje, com Marcos Menezes, vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Marcos, muitíssimo obrigado pela presença. Ok, Ricardo. Estamos juntos aí para debater sobre... Falar um pouquinho sobre segurança do trabalho, não é? Então, Marcos, o que é exatamente segurança do trabalho? Na realidade, segurança do trabalho é um conjunto de medidas que são tomadas para que a atividade laboral tenha o mínimo de segurança, ou seja, ela tenha o mínimo de possibilidade acidental, não é? A função da segurança do trabalho é exatamente essa, não é? é dotar os ambientes de trabalho com medidas preventivas para que os trabalhadores não venham sofrer acidente diretamente e nem venham adoecer, não é? Não tem o adoecimento no trabalho, não é? Agora, que medidas são essas? Bom, são medidas, primeiro, são medidas administrativas, que são tomadas, onde nós propomos a redução do tempo de exposição dos trabalhadores ao risco, medidas de engenharia, onde nós propomos modificação do processo, alteração do produto, medidas de cunho coletivo, onde a gente pede a adoção de equipamentos de proteção coletiva, proteção de máquinas, de equipamentos, de instalações elétricas e, por fim, as medidas de proteção individual, onde a gente propõe, através de parecer técnico, propondo que as empresas adotem um conjunto de equipamentos de proteção que vá proteger o trabalhador dos riscos gerados pela atividade de trabalho. Por exemplo, o trabalhador está exposto a ruído. quando nós não conseguimos reduzir ou eliminar a fonte de risco, até a eliminação da fonte de risco, se tem a adoção dos equipamentos de proteção individual ou, como eu falei, nas questões administrativas, que se reduz o tempo de exposição do trabalhador ao agente insalubre ou agente físico ruído. É um trabalhador que labora oito horas, ao invés de ele trabalhar oito horas naquele ambiente ruidoso, tudo isso tem um cálculo, onde a gente nos baseamos numa tabela pré-determinada pela portaria 3214, a norma regulamentadora número 15, onde ele vai ter ali os níveis de ruído aos quais o trabalhador poderá ficar exposto em X horas. Por exemplo, o trabalhador pode ficar exposto ao ruído com proteção, com proteção a 85 decibéis em oito horas de trabalho. A partir daí, a cada cinco decibéis que se aumenta, reduz-se o tempo pela metade. Quer dizer, são as medidas administrativas. Quer dizer, o trabalhador que está exposto a 85, ele ficaria oito horas de trabalho exposto. Se ele já subir 5 decibéis, reduz-se esse tempo pela metade, ou seja, o trabalhador só vai poder ficar exposto durante quatro horas. E, com isso, a gente está trabalhando o não agravo da saúde auditiva desse trabalhador. Agora, quais as outras condições precárias de trabalho que podem fazer com que esse trabalhador seja vítima de um acidente, além da questão do ruído? Não, são N, são N questões, são N condições. Existe uma portaria na qual ela descreve um conjunto de, classificado em cinco, agente ambiental, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Esse conjunto de riscos, dentro dele, também tem um outro conjunto de agentes de risco. No caso do risco físico, que são todas as energias, o ruído, o calor, o frio, as pressões anormais, a radiação, a radiação ionizante, não ionizante, isso dentro do agente do risco físico. E do risco químico, a gente tem as poeiras, as névoas, as neblinas, os vapores. Então, tudo isso aí dentro dos ambientes de trabalho, ele leva, muitas vezes, à condição desse ambiente que proporciona o adoecimento do trabalhador ou o acidente, como nós chamamos de ser. Agora, Marcos, a gente vive num país que muitos trabalhadores ainda vivem em situações análogas à escravidão. Como garantir que as empresas realmente tomem esses cuidados e se responsabilizem para que seus funcionários tenham segurança no trabalho? Então, o que acontece? Nesse conjunto de medidas, a atuação dos profissionais de segurança, que não é só o técnico, neste conjunto tem o técnico de segurança, tem o dinheiro de segurança, tem o médico do trabalho, tem o enfermeiro do trabalho, tem o auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, tem um conjunto de profissionais que são ligados a um serviço, chamado serviço de engenharia, medicina e segurança do trabalho, o SEGN. E é dentro desse serviço que se vá trabalhar efetivamente para que os trabalhadores não adoeçam. Agora, vai depender também da sensibilidade do empregador. O empregador vai ter que entender que aquele trabalhador, se ele estiver trabalhando em condições precárias de trabalho, a produtividade desse trabalhador vai ser pífia. Então, a empresa vai perder, a sociedade vai perder. Então, é necessário que haja um conjunto de medidas e, aliado a isso, se tem as fiscalizações do trabalho, que não é feito pelo técnico nem pelo engenheiro. A fiscalização é feita pelos auditores fiscais do trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho, a cargo da Previdência Social, que também tem a responsabilidade de fiscalizar o ambiente do trabalho, e o próprio Ministério Público do Trabalho, que vai ver essas condições de trabalho, se essas condições suicidam, vamos pôr assim, em crime, como é o caso do trabalho alálogo à escravidão. Trabalhadores trabalhando em condições subhumanas, eles consideram isso um trabalho alálogo à escravidão. Então, o Ministério Público, eles não só multam multas pesadas às empresas, como também responsabilizam criminalmente tanto o empregador quanto os seus prepostos, entendeu? Agora, como é que está a nossa realidade? A grande maioria das empresas tem essa consciência e tem, na verdade, essa responsabilidade em garantir a segurança do trabalhador? É, o que acontece? O nosso trabalho, enquanto profissional da segurança, é um trabalho há. É um trabalho de convencimento. A gente trabalha muito mais pelo convencimento. A gente precisa chegar até o empregador e convencê-lo realmente de que aquelas medidas são necessárias para proteger o trabalhador e o empregador, por sua vez. porque o empregador não tem só a responsabilidade em proteger o trabalhador. Ele não tem só a responsabilidade de tocar só o seu negócio econômico. Ele também tem responsabilidade tanto civil quanto criminal. Então, o empregador tem que ser bem orientado, até pelos profissionais da área de segurança, para que ele possa entender que ele tem a responsabilidade civil e criminal. Hoje, vamos dizer assim, nós vivemos uma realidade bem diferente do que vivíamos na década de 70. Porque, na década de 70, nós vivemos um boom de mortes no ambiente do trabalho é tão grande que o Brasil foi obrigado, pelas próprias convenções da OIT e pela própria legislação internacional, a adotar a segurança do trabalho. Quando houve a alteração da CLT em dezembro de 77, através da Lei nº 1514, em 22 de dezembro de 77, onde veio um conjunto de leis que alterou a CLT e introduziu o capítulo 5 na CLT, dando o conjunto dessas leis à segurança e medicina do trabalho. Como elas são leis, ela precisava, logicamente, de uma portaria. E, em junho de 1978, dia 8 de junho, o Ministério do Trabalho publica um conjunto, naquela época, de 28 normas regulamentares, para regulamentar exatamente o capítulo 5 da CLT, esse conjunto de artigos que, a partir daí, começou a ser chamado de norma regulamentadora do trabalho. E são essas normas que noteiam a atividade do profissional, entendeu? Então, na verdade, o que eu quero entender, Marco, que você tem colocado, e colocado muito bem, existe toda uma regulamentação. Agora, eu quero entender como é que é a prática do dia a dia, né? Porque a gente vive num país, nem sempre o que está escrito é o que acontece na realidade, no dia a dia do trabalhador, né? O que nos interessa aqui é mostrar para o trabalhador, e para as pessoas que estão nos assistindo, qual é a realidade e como lidar com essa realidade, né? Eu pergunto o seguinte, do ponto de vista econômico, quando um trabalhador sofre um acidente, não é um prejuízo também para a empresa? Sim. Não, não só é um prejuízo para o empregador, é um prejuízo para o Estado, né? Porque esse trabalhador, quando ele sofre um acidente, quem vai arcar com esse ônus é a Previdência Social, né? Então, a Previdência Social vai arcar com esse ônus, é claro, é óbvio. A legislação 8.213, que trata do regime da Previdência Social, ela tem lá um artigo que trata das ações regressivas. Então, o INSS, o INPS, no caso, o INSS, ele pode ir à Justiça e pedir a reparação daquilo que ele, o INSS, gasta com esses trabalhadores, quando for comprovadamente que esse acidente ocorreu por negligência ou imprudência do empregador, quando o empregador deixou de cumprir o seu papel em relação à proteção do trabalhador. O trabalhador, ele entra em colme numa empresa e ele tem que sair em colme. Do mesmo jeito que ele entra para trabalhar, ele tem que sair. Se ele entrou para trabalhar com dez dedos na mão, ele tem que sair com dez dedos na mão. No momento que ele perde um dedo na mão, esse trabalhador vai viver as expensas da Previdência Social. E, neste caso, se houve o acidente, por consequente, alguém deixou de fazer o que deveria. Ou seja, quando acontece isso, todo mundo perde o trabalhador, a empresa e a sociedade. E a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente. O empregador vai ter que entender que aquele trabalhador, se ele estiver trabalhando em condições precárias de trabalho, a produtividade desse trabalhador, ela vai ser bífia. Então, o que é necessário é que haja um conjunto de medidas e, aliado a isso, se tem as fiscalizações do trabalho.